Fala galera, hoje nós vamos levar você para dar uma volta de Jeep, Jeep Renegade 2016. Vamos dar um passeio nesse carro aqui que é muito bacana mesmo. E a diversão já começa na saída, já com os diferenciais para mostrar para você, olha só. O freio de mão aqui é com um toque só, eletrônico, câmbio automático, quem é que não sonha ter um carro assim? E o Jeep dispensa comentários pelo conforto, não é verdade? Olha só esse painel que bacana. Controles aqui de som no volante, tudo certinho, bacana para você conferir. Também tem, olha, o som original já instaladinho, o que é muito legal também, muita qualidade nesse som para você curtir. E o passeio fica bem melhor, sabe por quê? Porque tem controle de tração, aí é mais segurança, com toda certeza. E falando em segurança, tem E-Bag, tem ABS, é um carro legal demais para você e toda a família. Você que está pensando ainda em viajar, pegar a estrada, essa é uma excelente opção. Qualquer paisagem vai ficar bem mais bonita andando no Jeep Renegade 2016, não é verdade? E se você precisar sair do asfalto e cair na estrada de terra, não tem problema não, meu amigo. Afinal, você vai estar embarcado no Jeep. E o Jeep encara esse tipo de desafio com muita tranquilidade. E você, é claro, vai com todo o conforto. Não vai ficar nenhum obstáculo pela frente. Além disso, esse Jeep Renegade tem para você conferir também sensor de estacionamento, piloto automático, manual e chave reserva, único dono, retrovisores elétricos, filtros elétricos também, é claro, nas quatro portas, pneus em um ótimo estado e é nota máxima em segurança para adultos e crianças. E é claro que esse Jeep Renegade 2016 você encontra aqui na Ideal Vehículos Premium. Além dessa, tem muitas outras opções para você conferir. Basta acessar o site idealveículosoeste.com.br. Carros com procedência e garantia de verdade é aqui na Ideal Vehículos Premium. Vem para cá você também. Vem para cá.